Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsin E chegou o dia que todo mundo estava esperando em Roland Garros desde que saiu a chave O reencontro de Novak Djokovic e Rafael Nadal, jogo que escapou em Madrid e não aconteceu em Roma Mas infalivelmente estará em quadra em Roland Garros nesta terça-feira Vocês já sabem, o jogo depois de uma pequena polêmica foi registrado, resolvido para acontecer à noite Tanto Nadal como Djokovic disseram que não queriam jogar à noite Mas o Djokovic deixou meio no ar que para ele jogar de noite não seria ruim Sim, o Nadal sim, é que falou que para ele é péssimo jogar de noite, lembrou aquelas condições ruins de 2020 Primeiro ano em que Roland Garros trouxe essa novidade da rodada noturna Mas ainda por cima caiu lá em outubro, naquela época fora de época do Roland Garros tradicional E o que aconteceu lá em outubro nós vimos muito frio e muita umidade, então aquilo atrapalhou demais O Nadal, só que curiosamente naquele torneio 2020, na final o Nadal destruiu o Djokovic Fez um jogo absolutamente fantástico, ganhou o Djokovic Nós teremos aí todos esses elementos, um jogo que vai acontecer em horário Que não agrada nenhum dos dois, aqui entre nós O Djokovic não gosta de jogar em quadra muito lenta também É que nesta condição de Roland Garros, isso favorece a ele em relação ao topspin do Nadal O Nadal perde eficiência conforme a umidade e a velocidade do piso Além do que a bola quica mais baixo depois de tocar no Saibro E esses são dois elementos no jogo do Nadal, contra qualquer um, mas especialmente contra o Djokovic Que são muito importantes, ele precisa empurrar o Djokovic para trás Ele precisa tirar a bola da cintura do Djokovic de qualquer jeito E se a bola não quica na altura que ele deseja, ela quica um pouco mais baixo E não vem com tanta velocidade depois de quicar no chão Isso vai minar a sua ideia tática Então temos aí elementos bem curiosos para esse jogo É um jogo extremamente importante na carreira dos dois Talvez a gente, por Djokovic, talvez não seja o fim da linha Não é a última vez que ele vai poder tentar um título em Roland Garros Nem muito menos em Grand Slam Ele ainda está numa grande fase física Recuperou-se totalmente dos problemas do começo do ano Veio crescendo aos poucos, desde Roma passou a jogar um grande tênis Então por Djokovic, depois temos aí o Wimbledon, depois temos o West Open Quadras que ele gosta muito Então por Djokovic não é assim o fim da barreira Ou seria um desespero e muito grande ganhar Ganhar do Nadal em Roland Garros Sim, é uma coisa muito especial Ele até hoje é o único que fez duas vezes isso Vocês me lembram muito bem daqueles jogos incríveis, né? Que ele fez em 2015, que acabou até depois não ganhando o campeonato Ele perdeu do Wavrinka na final E ganhou o ano passado na semifinal Jogo de virada Em que o Nadal até começou a apresentar problemas físicos ali Depois ele parou completamente para o restante do ano Então o Djokovic eu não vejo assim com tanta ansiedade de ganhar Embora ganhar do Nadal em Roland Garros seja muito importante para ele Agora para o Nadal, pelas declarações que ele vem dando Pelos problemas físicos, pela forma como ele vem encarando Todo esse momento da carreira dele Ele dá a impressão de que pode ser a última vez que ele vai a Roland Garros Uma vez que ele pisa no Saib de Paris E pode até ser o último grande slã da carreira dele Ele deixa isso claro Porque o problema no pé esquerdo dele é crônico Não tem cura Não tem o que fazer A não ser você tratar alguns tratamentos para ele aviar a dor e tal, tal, tal Há uma suspeita E eu compactuo dessa suspeita De que ele esteja jogando com infiltração Se não em todos os jogos, na maioria deles Para poder não ter aquele problema Aquela inculcação com a dor Para ele não ficar pensando que pode aparecer a dor Em determinado momento Então já leva, já toma infiltração E joga sem pensar em outras coisas Então eu vejo para o Nadal O jogo muito mais importante Tem muito mais coisas significativas nessa partida para o Nadal Do que para o Djokovic E vamos lembrar aí que o Nadal está chegando Para essa quartas de final tão importante Completamente zerado na temporada de Saiba Europeia Ele não ganhou nenhum título Não fez nenhuma grande campanha na temporada de Saiba Europeia Esta aqui é justamente sua maior chance E isso é muito atípico para ele Isso aconteceu lá em 2015 Que foi um ano realmente muito fora do padrão para ele Mas desde 2005 ele ganha pelo menos um grande título No Saiba Europeu Exceção feita em 2015 E agora ele cox insere o risco E disso não acontecer Já que ele tem uma barreira grande Interessante também a gente observar o seguinte Esta por curiosidade Por mais importante que seja Não é a chamada final antecipada do torneio Por quê? Porque é possível E até eu diria provável Que o vencedor tenha de enfrentar o Carlos Alcaraz Na semifinal Vai ser o favorito contra o Alcaraz? Mas eu acredito que sim Qualquer um deles seria favorito Por todo o seu currículo Contra o Alcaraz Na semifinal de Roma Garros Porém Todos nós já vimos a qualidade Com que esse menino vem jogando As vitórias dele Sobre o Djokovic de Nadal Muito recentes lá em Madrid Então Não podemos encarar desta vez Como uma final antecipada Ou quem ganha este jogo é campeão Não é bem assim não Apesar do outro lado da chave Ter ficado realmente bem mais enfraquecido Com as derrotas do Stefan Anticipaz E do Tener Medvedev Que não era um grande favorito Mas sempre é um nome de peso Ali na outra metade da chave Vocês sabem muito bem São 59 duelos entre os dois 27 deles sobre o Saibro E tem ainda a hegemonia do Nadal Sobre o Djokovic no Saibro Com 19 vitórias É um número bastante expressivo E eles vêm se enfrentando Ano a ano Quase todos os anos Deixa eu olhar aqui Não Todos os anos eles têm pelo menos Feito um jogo sobre o Saibro No ano passado jogaram em Rologaroso e Roma 1x1 Nadal ganhou em Roma E o Djokovic ganhou em Rologaroso Em 2020 o Nadal ganhou a final de Rologaroso E o Djokovic havia... Ah não, não jogaram no Saibro não Eles haviam jogado na ATP Cup no 2020 Mas jogaram em Rologaroso Em 2019 se enfrentaram em Roma Nadal fez a final de Roma e ganhou do Djokovic Em 2018 de novo em Roma Trova a vitória do Nadal Em 2017 lá em Madrid Nadal também ganhou Então você vê que todos os anos Eles se cruzam de uma forma ou de outra no Saibro A última vitória do Saibro Antes daquela 2021 do Djokovic Havia sido em 2016 em Roma Portanto aí estão todos os elementos da rede O que é que a gente pode esperar Da parte técnica, né? Olha, depois de 59 duelos Dessas tantas finais Desses jogos tão importantes Que os dois fizeram um contra o outro Eu acho que não há grande novidade técnica Tática para se apresentar nessa partida Cada um está careca de saber O que o outro vai fazer Ou pretende fazer em quadro Do lado de Djokovic Obviamente ele tem um saque muito bom Melhor que o do Nadal E está sacando muito bem Tem aquela devolução agressiva Que ele joga em cima da linha Mesmo contra o Nadal Mesmo contra o saque aberto do Nadal Ele vai jogar sobre a linha Vai ser agressivo As devoluções dele são profundas Isso é um problema sempre E ele tem aquele backhand espetacular Que não sente o topspin do Nadal Tanto quanto os outros, né? Aliás, o Djokovic Ele consegue não só Pegar a bola na subida, né? E tal E tirar o efeito do spin Como ele consegue cruzar muito bem Esse spin Angulado ali Na altura do T Contra o Nadal E isso lhe dá uma grande vantagem, né? Talvez o Djokovic Venha aí com algumas Não pode ser surpresas Nem novidades Porque ele já fez isso antes Mas eu acho que Pra amanhã especificamente Ele vai tentar Voleios De repente Sacar Aproveitando que o Nadal Tá jogando lá atrás Tão recuado Vai tentar algum saque e voleio Vai tentar uma segunda bola e voleio Vai usar curtinha certamente Que ele tem aplicado muito bem E sempre, né? Tentando se aproveitar Dessa posição recuada do Nadal O espanhol Por sua vez Ele tem essa habilidade De tirar a bola de cintura A bola da altura da cintura Do Djokovic, né? Isso é uma coisa muito importante No aspecto tático Só que estará provavelmente Dificultado amanhã Por essa questão De estar jogando à noite, né? O Nadal também sabe usar E isso foi uma coisa Que ele usou muito bem Naquela final de 2020 Em Roland Garros É o slice de backhand Na paralela Obviamente também Do backhand do Djokovic Ele usa muito bem essa bola Essa bola tira o peso Tira a altura E impede que o Djokovic Seja agressivo com o backhand Então é uma bola Que eu acredito Que ele vai continuar Usando bastante E obviamente O forehand do Nadal Que é o golpe de ataque dele Muito importante A bola que ele consegue Empurrar o Djokovic Para trás Ou abrir a quadra São coisas importantes Para o Nadal Conseguir ser agressivo Ele não pode De certa forma Ser muito passivo Em quadra Eu achei que Contra o Aliasimi Por exemplo Ele teve vários momentos Em que ele foi Um pouco passivo demais Na partida Jogar muito atrás da linha Deixar Deixou o Aliasimi Entrar na quadra Pegar a bola Subida e atacar O Aliasimi foi muito bem A rede o tempo inteiro Então o Nadal não pode Contra o Djokovic Eu jogar essa forma Tão Tão simples Ele vai ter que Tentar se impor Um pouco mais E eu acho que Uma alternativa Interessante Para o Nadal Pensando na parte Tática Seria de repente Usar esse spin dele Mais centralizado No meio da quadra Isso tira o ângulo Do Djokovic E também tira o peso Da bola Fazendo que o Djokovic Seria obrigado A bater mais nela É uma alternativa Que eu acho Talvez interessante Por fim Duas coisas Que eu acho que são importantes A gente pensar também Quando a gente for Assistir essa partida Amanhã 15h45 aqui do Brasil É que Há um componente físico Extremamente importante O Djokovic Obviamente Me parece Está mais inteiro Sem preocupações físicas De nenhum tipo Enquanto o Nadal Está com aquela limitação No pé Como eu disse Talvez Tendo até que tomar Infiltração E quando você tem Uma limitação física Isso acaba trabalhando Na parte da cabeça Porque você acaba Pensando nisso Você acaba Se limitando De alguma forma E para o Nadal Isso não pode acontecer Por outro lado Ainda pensando Nessa parte emocional Eu acredito Pelo menos Que o Nadal Vai estar com Absoluta torcida No estágio Filipe Fittre Não vou dizer No total Mas eu diria 85% 90% A torcida vai dar Para ele E conforme o placar andar Uma eventual Vitória parcial Do Djokovic No primeiro Ou no segundo set A torcida tende A ser maior Ainda para o Nadal Naquela ânsia Que o público tem De que o jogo se estique Que o jogo fique Mais competitivo Então isso é um componente Emocional Que o Djokovic Vai ter que trabalhar A gente sabe Que ele Até usa muitas vezes Isso Como combustível Nas partidas Mas é algo Que sempre atrapalha Pois bem Mas o podcast Tênis Brasil Também foi ouvir Sete meninas É isso aí Dessa vez eu inovei Chamei aqui Para palpitar comigo Sete treinadoras Jornalistas Tenistas Para dizer O que elas acham Que vai acontecer Nesse grande duelo De amanhã Patrícia Medrado Patrícia Medrado Grande jogadora Número 48 do mundo No seu auge Ela me disse Que a torcida dela É toda para o Nadal Embora ela ache Que o Djokovic Vai levar Desta vez Ela acha Que o Nadal Conhece muito bem O ambiente Ele sempre faz Mágicas em Roland Garros Quando ele está lá Só que neste momento O Djokovic Está sobrando Em quadra Ela disse Que a menos Que o Nadal Se inspire Como ele fez Ali no quinto set Contra o Aliasime Ela apostaria Realmente no Sérvio Embora o coração Esteja com o Nadal Joana Cortez Também uma grande tenista Hoje comentarista Do Sport TV Ela me disse Que é Bem difícil Para o coração dela Se pudesse Se possível Ela daria empate Nessa partida Mas falando seriamente Ela vê o Djokovic Muito motivado Após a polêmica Que aconteceu na Austrália Ele está irritado E isso Ao mesmo tempo Está servindo De combustível Para ele E ainda Existe Sempre uma motivação A mais Quando se enfrenta O Nadal Em Roland Garros Por outro lado Ela gostaria De ver muito O Nadal Avançar E fazer Uma semifinal Contra o Alcaraz Porque ela acha Que a história Que o espanhol Tem é incrível Nesse torneio E seria muito legal Ver ele continuar Avançando A Joana Disse para mim Que o Djokovic Deve levar amanhã Até pelas questões físicas Porque é preciso ver Como o Nadal conseguiu Se recuperar Do esforço Da partida Contra o Aliás O Ferris Aliás Sheila Vieira Jornalista Que trabalhou aqui Muito tempo No Tênis Brasil Para ela O Djokovic Também é favorito Ela ressalta Que a temporada De Saibro Não foi das melhores Para o Nadal Não teve nenhum Grande resultado E ainda por cima A lesão no pé Se agravou Atrapalhou muito Ali em Roma E ele embora Tenha jogado bem As primeiras partidas Ele acabou sofrendo Muito nas oitavas De final Contra o Félix Aliás Sim Apesar do canadense Ter feito Uma ótima partida E ela novamente Redestaca a questão Do horário O horário Atrapalha E a bola do Nadal Vai andar ainda Um pouco menos E isso deve ajudar O Djokovic Suzana Silva Treinadora Experientíssima Treinadora Para ela O Djokovic Também vem embalado Em excelente forma física E está super focado Nadal Está em menor Pedição física Se percebe Nos jogos Que ele fez Mas é claro Existe uma motivação A mais A torcida Certamente Vai estar Ao lado Do espanhol Portanto A balança Fica um pouco Mais difícil De se definir Mas no final Das contas Ela pende Mais para o lado Do Djokovic E a Suzana Silva Até aposta Um placar 3x1 3x7x1 Para o Djokovic Letícia Sobral Também é uma grande Profissional Uma ex-profissional Hoje treinadora Muito competente Letícia me disse Que é sempre difícil Falar no favorito Quando se coloca Em quadra Esses dois grandes jogadores Ainda mais Num grande slam Mas o palpite dela É que vai dar O Djokovic Ele já ganhou Do Nadal Em Roland Garros Então ele sabe O caminho Os atalhos Para se fazer isso E tem um estilo De jogo Muito apropriado Ela destaca Aquele backhand Com supertime Que o Djokovic Tem Ele pega a bola Na subida E isso mina A maneira Do Nadal Jogar Que é forçar Que é forçar Aquela bola alta Cheia de topspin No backhand Do adversário Ela diz que Quando o Djokovic Está com mental forte Ele consegue sim Ser um rival Para enfrentar O espanhol Inclusive Em Roland Garros Sabrina Justo 60% de chance Em Mallorca Nadal Nadal sabe Como ninguém Como jogar Em Roland Garros Como se adaptar Ao Saibro E obviamente Que se o físico Tiver bem Aguentar o tranco Ele vai levar Desta vez Portanto aí A opinião Das nossas Sete convidadas Sobre o que vai acontecer Amanhã Em Roland Garros Podcast Tênis Brasil Fica por aqui Semana que vem Nós voltamos Para contar Justamente Tudo o que aconteceu Nesta reta final Do Grand Slam Do Saibro Grande abraço Para vocês E até A próxima Este foi o podcast Tênis Brasil Com José Newton Dalsim